A Fundação Oswaldo Cruz continua com a produção de mosquitos anti-dengue no Brasil. O combate consiste na infecção do mosquito Aedes aegypti com a bactéria Volbachia, capaz de impedir que o vírus da dengue, zika e chikungunya, se desenvolvam dentro do inseto. O que acontece é que a Volbachia bloqueia dentro da célula a replicação do vírus, então por isso ele não consegue completar seu ciclo de desenvolvimento dentro do mosquito e ele não consegue transmitir. A técnica é utilizada em 12 países. No Brasil, está presente em cinco cidades, Rio de Janeiro, Campo Grande, Belo Horizonte, Petrolina e em Niterói, que já apresenta resultados expressivos. Foram apenas nove casos de dengue confirmados, indo na contramão de outras localidades do estado. Aqui em Belo Horizonte, o método é utilizado desde 2020. Mas segundo a Secretaria de Saúde do município, só será possível saber os efeitos da técnica em 2024, quando terminará um estudo rigoroso em 28 áreas da cidade. Uma primeira conclusão que essa nós já pudemos colocar, que nessas áreas de venda nova que nós tivemos a cobertura total da área no primeiro momento, a densidade de ovos por armadilha, quando comparadas com áreas similares e que não foram objeto da soltura de vobá, é bem menor. Este ano, já são quase 800 mil casos prováveis de dengue em todo o Brasil, com 265 mortes. O principal criador na nossa cidade são os pratos de vasos de planta, que independe de chuva, somos nós mesmos que colocamos a água no prato de vasos de planta. Obrigado. Obrigado.